Tá bom demais nesta sexta-feira, nem lembrava que era sexta, gente. Sexta-feira, porque o programa tá tão especial, né? Tô vendo tanta gente bonita aqui, né? Maravilhosa falando conosco. Então, assim, ó. Exaltando você, mulher, você que nos acompanha, a gente termina Overmais e termina a série Mulher, que ao longo da semana a gente contou historinhas pra você na casa de uma telespectadora. Isso mesmo! Ó, né? Pode ser você ou Dinha, Manu Justino, está ao vivo com a gente, de algum lugar de Criciúma e conta tudo, Manu, onde é que você está? É com você! Oi, Gi, boa tarde. Boa tarde pra quem tá acompanhando a gente nesse Dia da Mulher, né? Aproveitando o Feliz Dia da Mulher pra todas que estão nos acompanhando agora. E eu estou aqui na casa da Shirley, que é uma telespectadora que sempre participa com a gente, sempre tá acompanhando o Overmais. E nada mais justo de a gente vir aqui conhecer um pouquinho do dia a dia dela, né, Shirley? E também saber o que ela faz, como é que é o estilo de vida. Aqui, ó, TV tá ligada, obviamente, no Overmais. E a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o estilo de vida. E eu vejo aqui que a Shirley já tá todo no look de ciclista, porque essa é uma das paixões dela, dentre tantas outras, né? Seja bem-vinda aqui ao Overmais. Antes da gente falar dessa tua paixão pelo ciclismo, as atividades que tu tem do dia a dia, Shirley, também tu sempre acompanha e sempre participa com a gente, né? Deixa eu chegar aqui mais pertinho, peraí. Sempre participa com a gente, interagindo também, né? Então, fala como é que é isso nas tardes, sempre ligadinho aqui no Overmais. Isso, boa tarde, Gi, tudo bem? Feliz Dia das Mulheres pra todas nós, né? Que somos lutadoras aí, que não é fácil. Assim, ó, já é frequente a gente almoçar e tá ligado na ND. Então, a gente continua, né? Como eu sou uma fã do ciclismo, acabo sempre interagindo com fotos nossas do ciclismo, né? É uma paixão que eu tenho muito grande, que começou por recomendações médicas, né? E foi cada vez me apaixonando mais. Não vivo do ciclismo, nós temos uma empresa. Então, sou mãe, esposa, empresária, ciclista, como o pessoal me chama, mil e uma utilidades. Eu sempre tô ativa, né? E é isso daí. É o típico da mulher brasileira, né? Tem várias versões e a Shirley representa muito bem, essa mulher e a nossa telespectadora sempre. E aí, falando um pouquinho... A gente conversava aqui um pouquinho antes, ela já tava querendo me arrastar pro ciclismo. Porque eu falei que eu gosto de andar de bike e tal. Eu falei, ah, então, Manu, vamos com a gente e tal. Daí eu falei, gente, mas eu tenho que comprar uma bike. Ainda falou, não tem problema. Isso não é problema, eu te empresto. Mas falando um pouquinho disso, é uma paixão, né? E vocês vão onde aqui? O local mais longe? Como é que é esse grupo, assim, que tu já tá... Faz um tempinho já, né? Isso, são sete anos que eu participo do ciclismo. Comecei sozinha. Há sete anos atrás, não tinha essa coisa de mulher dentro do ciclismo. Era uma coisa mais de homem, né? Então, eu comecei sozinha. Eu comecei a pedalar, acho que durante um ano e pouco sozinha. Era cada aventura que eu só... A mensagem do meu marido, se eu não aguentar, tu vem me buscar que eu desmaiei em tal lugar, né? Aí veio pandemia, as mulheres entraram muito firme, né? Referente dos pedais, a gente tem grupos que levamos os iniciantes, por isso o convite, né? Pra ti, pra Gi, pro Paulo também, né? Tô esperando eles aceitarem, né? Vocês. O máximo que a gente pedalou até hoje foram 420 quilômetros, né? Eu gosto muito. Eu fiz, por um tempo, provas de competição. Mas não é o meu perfil, né? Eu já tô velhinha, como eu brinco, tô com 50. E você tem que se dedicar muito. Você cair, se machucar. Segunda-feira, você tem que estar no escritório trabalhando. Tu não pode ter isso, né? Além do escritório, é filho, é casa, cachorro. Então, tu tem que se preservar. E a prova de longa distância, não. Ela é um desafio seu contra o relógio. Então, você tem aquele tempo pra fazer a prova. E é legal. Se você quiser andar mais rápido, você anda. Tem dias que você não tá legal, você anda mais devagar. Mas tu tá na brincadeira o tempo todo, né? E arrastando quem gosta de esportes também. A gente já percebe, né? E aí, também, você gosta de fazer outras coisas também, né? Cozinhar, fazer bolo. Tem outras versões aí que eu fiquei sabendo, é isso? Isso. É. Eu, o pessoal, normalmente, quando a gente tá pedalando, grita, né? Shirley, cadê a cuca? Eu participei de um... Eu conheci o Uru Sanga Ciclismo por causa de um evento que eu fui ajudar um pessoal. E lá eu fiz, sei lá, quantas cucas, né? Começou de Blumenau. Então, eu fiz um monte de cuca pro pessoal. E daí, começou. Pô, entrei no Uru Sanga, tem as provas, a Shirley faz os bolos. Agora, eu tomei a ratinha, assim, porque é muita gente, eu não tô dando conta, né? Mas, essa vez, eu fiz pra vocês, pra levarem lá pro estúdio. Meu Deus, dá pra gente ver aqui pra mostrar, antes de acabar aqui. Dessa vez não é bolo, não, tá, gente? Eu quero, daqui a pouquinho a gente já vai ter que... Ai, meu Deus, vamos ver. Será que eles vão matar a gente? Aqui, ó, aqui, tá o maridão, que é o assistente, tá filmando aqui, ó, os bastidores, né, gente? Porque precisa ter o intervalo, ó. Ó, olha só que coisa linda, gente. Só pra deixar vocês morrendo de vontade, olha aqui. Gente, tá quentinha. Tá, tá quentinha. Ai, tá quentinha, saindo do forno, literalmente. Shirley, a gente tá com o tempo estourando, mas muito obrigada, tá? Parabéns pelo Dia da Mulher, muito obrigada por estar aqui com a gente. Então tá, gente, faltou rapidinho. Rapidinho. Tem um presentinho pra você, pra ela e pra ela. Opa, Gi, volto contigo aí no estúdio. Ai, a Shirley maravilhosa, eu vou mandar um whats pra ela. É, eu ganhei uma amiga com a Shirley, Manu arrasou. Quero essa cuca, essa comidinha maravilhosa aí pra comemorar o Dia das Mulheres. E assim, gente, a gente quer estar pertinho de você cada vez mais, então foi muito legal. E o que a Shirley falou, eu termino o programa de hoje, né? Ali a questão da gente multitarefas, multitividades. Nós fizemos, mas a gente tem que lembrar que a gente é um ser humano e que a gente não consegue fazer tudo. Então tudo bem. Hoje eu escutei da Lucereta, a reitora da Unesc, falando, tudo bem, eu não consigo fazer tudo, mas tudo bem. É isso, gente. Beijo no coração. Então, sexta-feira, deixa eu olhar pra cá, deixa eu olhar pra cá. Beijão. Aproveite o seu dia, aproveite o fim de semana. Juízo, espero você segunda-feira, 1h20 da tarde. Tchau, tchau.